Os segredos da medicina antiga permaneceram invioláveis por milhares de anos. Agora estão sendo redescobertos. Textos esquecidos contém relatos de tratamentos chocantes e macabros. Como cirurgiões incas perfuravam crânios para salvar os pacientes da morte certa. Como um peixe elétrico era capaz de mitigar a dor. Um instrumento extraordinário foi usado para operar um príncipe com um dos ferimentos mais estranhos da história. Vamos entrar num mundo assombroso de cobras, sanguessugas e raios da morte, revelando que todos funcionavam. Hoje, os segredos da medicina primitiva. Inventos da Antiguidade. Sangria. O próprio termo evoca imagens de sacrifício e crueldade. Há mais de 3 mil anos, milhares de pacientes começaram a ser sangrados. Médicos tiravam quase 2 litros na tentativa de curar tudo. De febre à loucura. Parece realmente absurdo cortar as veias de alguém e drenar seu líquido vital. Mas, em algumas circunstâncias, na verdade, era benéfico. O mais famoso defensor da sangria era grego e se chamava Galeno. Nascido em 129 d.C., seria adorado como um deus por seu milagroso poder de cura. Galeno tinha uma teoria de medicina que se baseava em equilibrar humores em todo o organismo. E achava que, para conseguir o equilíbrio certo, deixando correr sangue, os humores com certeza se equilibrariam. Ele usava instrumentos arrepiantes para operar os pacientes. De ganchos a escalpelos, a facas e máquinas cortantes. A mais célebre era a sanguessuga. Hoje, a maioria dos pacientes se desesperaria vendo sanguessugas em seu corpo, pois é um tratamento ultrapassado. Mas está passando por um retorno. As teorias de Galeno, como o uso de sanguessugas, foram desprezadas durante anos. Mas evidências recentes levaram a medicina a reavaliá-las. No laboratório do programa, o especialista Carl Peters investiga as propriedades da sanguessuga. Neste pequeno frasco aqui, nós colocamos sangue de carneiro. E no fundo, uma membrana de colágeno. Nós vamos colocar a sanguessuga aí embaixo e depois vamos esperar para ver se vai drenar o frasco todo. Em 20 minutos, o animal suga o sangue do frasco, quadruplicando seu peso corporal. Mas a questão é, como esse fantástico poder de sucção era usado para salvar vidas? Para entender como as sanguessugas agiam, o programa chamou uma cobaia humana, o ex-militar David Shaw. David fornecerá a esses mini-carnívoros alimento para os próximos seis meses. Eu não... eu não gosto de agulhas e coisas assim. E uma sanguessuga é uma agulha biológica. Além disso, tem cerca de 300 dentes. Então eu estou um pouco tenso, um pouco nervoso. Carl prende a sanguessuga à perna de Dave. O animal se curva, aumentando o volume corporal e se preparando para ingerir 50 mililitros de sangue humano. Após 25 segundos, a sanguessuga rompe a pele. Ela morde e faz o furo com três mandíbulas, 125 dentes em cada uma delas. Geralmente, quando a superfície da pele rompe, o sangue coagula para evitar hemorragias. Aqui, vemos as três mandíbulas da sanguessuga. Elas possuem uma substância que anula o poder de coagulação do sangue. Sua saliva, que age como um anticoagulante, impedindo o sangue de coagular. No passado e hoje, a sanguessuga se solta depois de absorver cerca de 55 gramas de sangue. Foi uma experiência e tanto. Foi uma surpresa o número de vezes em que senti uma picada nítida. Parece que a sanguessuga não se contenta com uma mordida. Ela gosta de ir mais fundo até encontrar a fonte ideal de sangue. Eu senti as contrações da sanguessuga enquanto ela ingeria o sangue, mas eu não senti um fluxo contínuo. Agora começa a segunda parte do antigo procedimento. A maior parte do sangue não foi retirado pela sanguessuga, mas pelo sangramento causado pela saliva do animal. Depois de se alimentar, a sanguessuga deixa agentes anticoagulantes no local descongestionando. E o furo continua sangrando por umas 10 horas. O sangue sai da artéria pelo furo que a sanguessuga fez, mantendo o local ativo até que o corpo se recupere. Esses membros tiveram necrose asséptica, causada por ausência de fluxo sanguíneo e morte do tecido ósseo. Uma condição comum nos campos de batalha da Grécia Antiga devido a ferimentos de espada. Quando os vasos são rompidos, os membros são privados do sangue e seus nutrientes, resultando em amputação ou morte. A saliva da sanguessuga contém agentes que dilatam as pequenas veias e artérias do corpo. Isso permite que sugue o sangue até através de carne necrosada, mantendo-a viva até que se recupere. Mas as sanguessugas não são as únicas criaturas rastejantes que habitavam o mundo da medicina antiga. Os tratamentos mais chocantes eram feitos com cobras venenosas. Na Grécia, estão as ruínas de Epidauros, sede de um antigo e misterioso culto com poderes mágicos de cura. Foi fundado em 300 a.C. por um semideus chamado Asclepio. O culto a Asclepio era extremamente importante na antiga Grécia. As pessoas vinham de toda a Europa para visitá-lo e receber sua sabedoria e seus poderes de cura e diagnóstico. Seu símbolo de cura era uma cobra. Segundo uma fábula, a cobra levava as ervas da vida. Acredita-se que o símbolo do cajado, com a cobra enrolada nele, teve origem nessa história. As poções de cobra de Asclepio teriam o poder de ressuscitar os mortos. Durante 2.300 anos, foram consideradas apenas um mito. Mas hoje a ciência moderna tem pistas de como a poção funcionava. A Escola de Medicina Tropical de Liverpool, na Inglaterra, abriga mais de 200 das cobras mais venenosas do mundo. O Dr. Rob Harrison é um dos maiores estudiosos dos efeitos medicinais do veneno de cobra. Para fazer a poção, os antigos precisavam extrair o veneno. Esta é a víbora chifruda, uma das cobras mais perigosas do mundo. A extração de veneno é um procedimento perigoso que deve ser feito por especialistas. É importante ajudar o Paul quando está extraindo o veneno. Assim nos sentimos competentes. Podemos ficar ansiosos, mas não com medo. A víbora chifruda é nativa da África do Norte. E só metade de sua dose máxima basta para matar um adulto. Quando uma pessoa é picada, sua vida começa a entrar em risco depois de 20 minutos ou meia hora após a picada. Paul está pronto para extrair? Ao extrair o veneno, o Dr. Harrison e seu assistente Paul repetem um processo outrora executado pelos antigos. Muito bem. 4, 3, 2, 1, peguei. Pode pegar. Pode pegar. Já está presa. Pronto? Isso. Depois de prender a cobra, eles apoiam suas presas na borda de um copo e forçam o veneno para dentro. A medicina moderna concorda que a porção de veneno pode trazer certos benefícios. As neurotoxinas podem ser usadas para criar drogas contra o mal de Alzheimer e perda de memória. E suas hemotoxinas ajudam a combater doenças cardíacas e pressão alta. 125 mil pessoas morrem por ano de picada de cobra. A pressão sanguínea alta certamente mata muito mais pessoas. Os inibidores de S.A., que é a droga mais eficaz contra a pressão alta, foram desenvolvidos a partir do veneno de cobra. Então as cobras não são só inimigas, mas também podem contribuir com nossa saúde. Então, como a medicina moderna, os antigos entenderam as propriedades únicas do veneno de cobra. Mas como o ingeriam? Incrivelmente, eles o bebiam. Beber veneno de cobra não é fatal, a não ser que cortes no sistema digestivo permitam que o veneno entre na corrente sanguínea. Escritos antigos relatam que os pacientes de Asclepio bebiam o veneno das cobras da cabeça de uma górgona e conquistavam poder de cura. Evidência sugestiva de que os gregos podem ter descoberto os mesmos poderes curativos das drogas mais modernas. Os antigos, em sua busca incansável por novos tratamentos, até transformaram uma espécie de peixe elétrico em uma arma de cura. Segredos até recentemente. Perdidos para nós. Desde o começo de sua história, a humanidade tenta manipular e controlar a dor. De antigos instrumentos de tortura que infligiam sofrimento inimaginável, há ungüentos mágicos que eliminavam a dor. A vontade de se livrar da dor não é nada nova, e tenho certeza de que os romanos, os gregos, os egípcios e outros povos antes deles também não queriam sentir dor. Hoje, os analgésicos mais famosos são a aspirina ou a morfina. Mas em 100 d.C., os romanos descobriram uma solução muito diferente para a dor. Um segredo há muito esquecido que dependia de um assustador habitante das profundezas. O historiador romano Plutarco escreveu sobre um analgésico incrível, um tipo raro de enguia conhecida como torpedo. Antigas fontes romanas relatam que pessoas com dores fortes nas juntas e na perna eram levadas para a praia, onde seus pés eram colocados bem em cima do peixe torpedo. Aos poucos, o sofrimento diminuía e a dor desaparecia. Os romanos relatam como o torpedo podia curar quase todas as dores, de cólicas a causadas pela sífilis. Mas além desses textos antigos, não se sabe se o tratamento realmente funcionava. Como o choque de um peixe é capaz de aliviar a dor? No aquário Finisterrae, em La Coruña, Espanha, torpedos são examinados cientificamente pela primeira vez. A bióloga Fernanda Migueles sempre sentiu fascínio por esse peixe, cujo choque elétrico mortal pode ser capaz de curar. É um peixe que permaneceu um mistério por séculos, porque vive escondido em águas arenosas, longe do nosso olhar. A descarga elétrica do torpedo serve para sua defesa, mas também para matar presas. Quando em modo de ataque, o torpedo solta uma descarga elétrica e paralisa o outro peixe antes de engole-lo. Para desvendar os mistérios do torpedo, a carga elétrica mortal do peixe precisa antes ser quantificada, usando as últimas técnicas científicas. Para isso, a equipe leva o torpedo para o centro de testes do laboratório. Dois milênios após os romanos descobrirem a potência elétrica do torpedo, a ciência moderna revelará como a eletricidade é produzida. Dois órgãos elétricos, cada um contendo mais de mil células, formam a estação elétrica do torpedo. Quando o torpedo morde, o cérebro manda as células dispararem uma descarga elétrica. Cada célula produz uma pequena quantidade de eletricidade, mas a combinação de várias células agindo juntas gera uma descarga elétrica excepcionalmente forte. O resultado é uma pistola taser biológica. Esta máquina é um osciloscópio. Usamos para medir a descarga elétrica do torpedo. Mede a voltagem da carga em relação ao tempo. Hoje vamos medir a carga elétrica mais alta que o torpedo é capaz de produzir. Em latim, torpedo significa paralisado. E Fernanda deve tomar muito cuidado ao manipular o peixe durante o teste. O torpedo dispara sua descarga, que registra 20 volts, quase o dobro da potência de uma bateria de carro. Veja, é uma descarga de 20 volts, disparada três vezes em intervalos de apenas 5 milissegundos. Isso causaria uma dor muito forte em uma pessoa. A equipe do programa agora sabe a potência elétrica do torpedo. Mas a questão vital continua. Como os romanos transformaram uma pistola elétrica viva num anestésico? No laboratório do programa, o Dr. Watson está prestes a descobrir como o remédio para a dor que Plutarco descobriu há 2 mil anos é capaz de aliviá-la. E para isso, precisamos de alguém com dor. Vamos medir sua tolerância à dor. O Dr. Watson coloca o dedo de Dave num aparelho chamado algômetro. Isso o levará ao limite da resistência à dor, apertando seu dedo até ele não suportar mais. Vou colocar seu dedo aqui e começar a apertar. Vou apertar e pressionar até me dizer para parar. E vai doer. Me dá o seu dedo aqui. Vou começar a aplicar pressão e a apertar. Enquanto o Dr. Watson aumenta a pressão no dedo de Dave, neurotransmissores percorrem o sistema nervoso a 90 metros por segundo para enviar mensagens de dor ao cérebro. A esse ritmo, seu cérebro experimenta sinais de dor equivalentes a uma queimadura em segundo grau. Pode continuar, pode continuar, pode continuar. Chega? Um pouco mais. Chega, 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 chega. Bom, Dave, chegou a 827. 827 não é nada mal, certamente é acima da média. Devido a sua formação e exposição à dor no passado, eu esperava que fosse acima da média. Dave é capaz de suportar 827 quilo pascal de pressão, equivalente a ter uma pessoa de 320 quilos pisando no seu dedo. É um tipo de dor que se espalha e da qual não dá para escapar. Eu certamente não gostaria de sentir essa dor se fosse contínua a umas 24 horas por dia. Eu procuraria qualquer coisa para aliviar a dor, se fosse tão intensa quanto eu acabei de sentir. Achamos que o peixe-torpedo produz carga elétrica bastante para teoricamente amortecer a dor, ao impedir que impulsos nervosos enviem mensagens ao cérebro. O Dr. Watson vai usar o mesmo número de volts produzido pelo torpedo no nosso paciente. Vamos usar um estimulador elétrico que transmite um certo tipo de corrente. É apenas uma versão moderna do que os romanos faziam com o peixe-torpedo. Certo, Dave, coloquei dois eletrodos bem grandes aqui. Eu vou aumentar bem devagar. A corrente elétrica é quase idêntica aos 20 volts do torpedo. Se os textos antigos estiverem corretos, amortecido com a eletricidade, Dave será capaz de sentir um nível de dor superior a 827 quilo pascal. Funciona assim. Há um portão na coluna dorsal que controla quanto a dor pode passar. Estamos usando a eletricidade para disparar o nervo. O estímulo desse nervo vai fechar o portão da dor e efetivamente vai reduzir a capacidade do corpo de transmitir a dor a partir da mão até o cérebro. E se a dor começar na mão e não chegar ao cérebro, ele não conseguirá senti-la e, portanto, sentirá menos dor. Agora o Dr. Watson vai ver se a teoria da eletroterapia funciona na prática. Após 15 minutos de estímulo elétrico a 20 volts, o Dr. Watson liga o medidor de dor pela segunda vez. O medidor de dor esmaga o dedo de Dave. Ele está passando por um nível de dor muito maior do que um ser humano suporta normalmente. Certo? O índice é 1096, muito maior do que na última vez. Muito bom. 200 a mais, né? Isso mesmo. É 25% a mais do que antes. No começo estava marcando 827 quando ele me pediu para parar. Dessa vez chegamos à marca de 1096, então ele me disse ir para parar. Diminuímos a capacidade dele sentir dor. Dave agora pode suportar pressão equivalente a ser atropelado por um caminhão de duas toneladas. Dois mil anos após os textos de Plutarco, esse experimento pioneiro revelou que os relatos sobre as curas efetuadas pelos humanos eram baseados em fatos. Tenho certeza que eles não sabiam nada sobre portões da dor na espinha dorsal e não sabiam nada sobre estímulo de nervos para aliviar a dor, mas sabiam que usando a eletricidade, no caso produzida por um peixe-torpedo, a dor era reduzida. Milhares de anos depois, as nossas máquinas modernas apenas utilizam a terapia do peixe-torpedo. Mas até os romanos ficariam chocados com os tratamentos criados pelos misteriosos incas, cujos médicos literalmente abriam o cérebro humano. Em Cusco, Peru, no interior dos Andes, um local com mais de 500 crânios humanos foram encontrados. Mais da metade exibe sinais de ferimentos terríveis e inexplicáveis. Orifícios circulares no cérebro com até 7 centímetros de diâmetro, precisos demais para terem sido infligidos por uma arma. Evidências de uma sinistra prática antiga. O historiador Peter Frost investiga o mundo mítico dos Incas. O mistério dos Incas vem do fato de que essa civilização cresceu isolada do resto do mundo. Não tinha contato com ninguém, não conhecia a escrita. Os cérebros foram encontrados na região do Vale Sagrado, que abriga a magnífica cidade perdida de Machu Picchu. Fundada em 1450, a cidade está a quase 2.500 metros acima do nível do mar. Cercada por montanhas e sempre envolta por nuvens, era a cidadela de uma civilização que se estendia por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e compreendia 10 milhões de pessoas. No entanto, os Incas viveram aqui somente 100 anos e o mistério dos crânios humanos mergulharam nas brumas do tempo. Cinco séculos depois, novas evidências forenses podem resolver esse enigma, pois sugerem que essas pessoas sobreviveram às lesões. Há muitos exemplos de crânios que foram descobertos e que mostram que o osso voltou a crescer em torno do orifício. A principal arma de guerra dos Incas era a massa, instrumento que causa graves lesões, como fratura do crânio. O problema de um ferimento ou de uma fratura no crânio é que empurra fragmentos de osso para a área do cérebro. Precisam ser extraídos ou retirados, porque o cérebro é como uma caixa fechada. E quando há sangramento no cérebro, a pressão aumenta até que o cérebro não aguenta mais. Cirurgiões Incas criaram uma solução espantosa para essa lesão fatal. Eles inventaram uma técnica extraordinariamente sofisticada, a trepanação. Trata-se da remoção de uma área do crânio para aliviar a pressão ou descomprimir uma fratura do crânio. Podemos saber quanto tempo um Inca viveu após o procedimento analisando os crânios e procurando ver se eles se recuperaram. Incrivelmente, em 80% dos casos observados, os Incas sobreviveram a essa cirurgia primitiva. Mas como? No laboratório do nosso programa, o cirurgião Mike Edwards vai recuar 600 anos no tempo. Ele vai realizar uma trepanação usando instrumentos Incas na cabeça de um carneiro comprada num açougue. O desafio de realizar uma trepanação nos tempos dos Incas deve ter sido tremendo. Imagine que estou numa montanha peruana com a cabeça de um homem entre os joelhos. Já raspei o cabelo e vou fazer a primeira incisão. Mike usará a mesma lâmina que os cirurgiões Incas, de obsidiana, um vidro vulcânico que é cinco vezes mais cortante do que o aço cirúrgico. Lembre-se que o paciente Inca não era anestesiado. É um momento tenso porque eu sei que vou machucar a pessoa que estou operando. Mas tenho que manter o sangue frio. Não posso me abalar com seus gritos. Minha mão não pode tremer. Eu preciso lembrar que estou fazendo isso para o bem dele. Isso vale para qualquer procedimento cirúrgico. Com a diferença de que, neste caso, o paciente está lúcido e sentindo o que eu estou fazendo. A lâmina de obsidiana penetrou o couro cabeludo. É um instrumento muito afiado. Mike leva 30 minutos para penetrar o osso. É pouco tempo, mas não para o paciente Inca. Durante a operação, Mike rompe vários nervos cranianos, enviando mensagens de dor intensa para o cérebro. Sob o osso, ele encontra a duramater, uma fina camada cheia de vasos sanguíneos. É a última camada que protege o cérebro, mas é fina como um tecido de algodão. Estou tomando muito cuidado ao cortar o crânio para não atingir a duramater, porque sei que se atingir, vai sangrar, e eu não sei se conseguirei conter o sangramento e entraria no cérebro. Pode haver pressão dentro do cérebro. Uma pressão, uma pressão que me levou a fazer o procedimento. Então, se eu atingir a duramater, o cérebro pode vazar como pasta de dente na minha frente e o paciente morreria em segundos. Bom, parece que a trepanação foi bem sucedida. Eu abri uma aba cerebral, como vê, penetrei o periósteo, atravessei o osso e o que vemos sob o orifício é a duramater. A grande maioria dos pacientes não morria por causa da trepanação, mas devido a infecções do cérebro depois. Mais oito em cada dez pacientes incas sobreviviam. O osso voltava a se formar e a pele cicatrizava, deixando apenas uma pequena reentrância. No mesmo período, a quase 10 mil quilômetros de distância na Inglaterra, um simples ferreiro transformou a história da medicina. Como ele usou apenas um martelo e ferro fundido para realizar uma cirurgia cerebral com o fim de retirar uma flecha que atingiu a cabeça do príncipe mais poderoso do mundo medieval. O maior laboratório de testes para a medicina é a guerra. Mas poucos sabem que as técnicas cirúrgicas usadas em zonas de guerra do Vietnã ao Iraque foram inventadas há mais de dois milênios na Roma Imperial. A máquina de guerra romana levou à criação do Mediti, o primeiro batalhão médico da história. Os soldados médicos tornaram-se muito importantes à medida que o exército romano se profissionalizava e, em torno do século I d.C., o imperador Augusto entendeu a importância de ter uma equipe médica de qualidade para suas forças, seus exércitos. O Museu de Civilização Romana, em Roma, abriga uma fascinante coleção de imagens extraídas da coluna de Trajano, que datam de 113 d.C. Mostram cirurgiões operando nas linhas de frente, aplicando curativos, talas e dando os primeiros socorros. Segundo os afrescos, os cirurgiões romanos inventaram as técnicas e instrumentos usados pelos médicos dos exércitos atuais. É o que investiga o cirurgião Damien Moore. Os princípios básicos da cirurgia e das operações mudou muito pouco ao longo da história. O que mudou mesmo foi a tecnologia. Um cirurgião no campo de batalha precisava conter hemorragias e realizar amputações de emergência. Precisava de algo para cortar pele, músculos, tendões, algo como uma faca. E precisava de algo para cortar ossos. Algo como uma serra. Esta serra ainda é usada por muitos cirurgiões para cortar ossos durante uma amputação. Um extraordinário relato escrito no século II por um cirurgião romano chamado Celso descreve o uso primitivo de bisturis, ganchos e pinças. E suas instruções ainda são seguidas em salas de operação hoje em dia. Os cirurgiões modernos limpam e costuram cortes tal como ele recomendou, há mais de 1.800 anos. Cirurgiões não podem ignorar a história e o passado. As pinças que eram usadas nos tempos romanos são similares às empregadas hoje. Houve avanços no material e desenho das pinças, claro, mas os princípios de aplicação e a mecânica usada nos instrumentos para deter o fluxo sanguíneo quase certamente são idênticos. Os quatro sinais de inflamação segundo Celso, vermelhidão, calor, dor e inchaço, ainda são memorizados pelos cirurgiões modernos. Este paciente terá recuperação total, uma cura encontrada nos campos de batalha romanos. Mas ao longo da história, a sobrevivência dependeu não só de inovações, mas também de posição e influência. A necessidade de salvar generais, comandantes, reis e até imperadores levou à medicina a novos e incríveis patamares. Em 1403, o príncipe Hall, herdeiro do trono inglês, liderou 4 mil soldados durante a Batalha de Shrewsbury. Tinha apenas 16 anos, e 24 horas depois, seu rosto nunca mais seria o mesmo. Enquanto o exército avançava, os arqueiros no alto de uma colina desferiram uma chuva de flechas. Todas as testemunhas de uma batalha como essa falam que o céu literalmente escurece, devido à quantidade de flechas que são atiradas e cobrem o firmamento. Se você é um cavaleiro vestido com uma armadura, é cada vez mais difícil respirar. Então, enquanto subiam a encosta, a primeira coisa que faziam era subir a viseira, o que imediatamente os tornava vulneráveis a flechas, porque o rosto estava exposto. E foi exatamente o que aconteceu a Henrique V. O príncipe Hall foi atingido por uma flecha logo abaixo do olho esquerdo. Penetrou 15 centímetros no crânio, ameaçando a vida do príncipe. O extraordinário dessa batalha é que o Henrique V foi atingido pela flecha e não foi embora. Continuou sempre em frente, com a flecha cravada no rosto. No estúdio de design digital de Glasgow, Escócia, o eminente neurocirurgião Ian Sabin recriou o ferimento num príncipe Hall virtual. A flecha envolvida era do tipo estilete criada para penetrar armaduras. Por isso, atravessava tecidos de modo quase cirúrgico. Estruturas que podiam ser danificadas incluem um nervo que fica abaixo do olho, o infraorbital responsável pelas sensações no rosto e que o deixou insensível à dor. Também penetrou o osso fino do seio maxilar, uma cavidade cheia de ar dentro do crânio. E depois atravessou o nariz, antes de terminar nesta área perto do maxilar ou mandíbula, muito perto das artérias carótidas. Numa escala de mais de 1000%, Ian vai mostrar em três dimensões como o príncipe chegou perto da morte. Vamos remover o esqueleto facial para mostrar a trajetória da flecha. Vemos como chegou bastante perto de estruturas que teriam levado a uma morte rápida. A veia jugular, a principal veia que leva ao cérebro e as artérias carótidas que levam ao cérebro e músculos faciais. A coluna espinhal e o tronco cerebral também estão muito perto e a morte teria sido instantânea. O príncipe foi levado ao castelo de Cannaworth, no coração da Inglaterra. Suas ruínas ainda estão de pé. O secto do príncipe tentou remover a flecha, mas aconteceu um desastre. A flecha quebrou. O príncipe ficou com uma ponta de flecha 15 centímetros no interior do seu crânio. Como retirá-la? E quem, em todo o reino, seria capaz de fazê-lo? Os conselheiros do príncipe chamaram John Bradmore, cirurgião, ferreiro e falsificador de moedas, para o maior desafio de sua vida. Lembre-se que Bradmore estava numa situação única. Para começar, estava preso por falsificação, que era um crime muito grave. Foi tirado da prisão e levado a Cannaworth e disseram-lhe A situação é a seguinte, o futuro rei da Inglaterra está com uma ponta de flecha na cabeça e você precisa tirá-la. Horas depois de sair da prisão, John Bradmore bolou um plano incrível. Decidiu forjar um novo instrumento cirúrgico usando apenas um martelo e várias chapas de metal fundido. O estudioso e ferreiro Hector Cole vai reconstruir o extrator de John Bradmore usando as mesmas técnicas que ele empregou há mais de 600 anos. O que John Bradmore deve ter feito é forjar a chapa de metal para fazer a parte principal do extrator. Foi o que eu fiz, estreitei as duas pontas para ficar da espessura certa, para fazer as estrias e criar meio cilindro de cada lado. Porque os dois vão se unir para formar um tubo completo que foi inserido no ferimento à flecha na cabeça do príncipe Henrique. Enquanto John Bradmore trabalhava, a cada hora a febre e a infecção aproximavam o príncipe da morte. O tempo urgia, isso obviamente queria dizer que ele tinha pouquíssimo tempo. Acho que ele teve no máximo um dia, um dia e meio para descobrir o que fazer e efetivamente fazer. Então a pressão era enorme. A haste da flecha se quebrara no crânio do príncipe. Felizmente, a ponta da flecha era oca. Um detalhe crucial. O extrator precisou entrar no ferimento e procurar o local onde está a flecha. E o interessante era que se expandia dentro do local, não causando mais danos ao futuro rei da Inglaterra. Agarrou forte a ponta da flecha e mexendo um pouco a flecha, ela saiu. Seis séculos depois que John Bradmore forjou seu instrumento, a equipe do programa vai testá-lo. Usando moderna tecnologia virtual, vão recriar a operação que salvou a vida do príncipe inglês. A questão é, como o futuro rei sobreviveu? Julho de 1403. No castelo de Kenilworth, o futuro rei da Inglaterra jazia com uma flecha 15 centímetros no interior de seu crânio. Como ele sobreviveu, permaneceu um mistério durante seis séculos. No centro de testes do programa, nossa equipe vai recriar o ferimento do príncipe Hall numa carcaça de porco. Usando um arco do século XV, dispara uma flecha a 300 quilômetros por hora na carcaça. Agora o cirurgião Mike Edwards vai investigar como o nosso extrator pode ser usado para remover a flecha. Vamos trabalhar com uma carcaça de porco, mas vamos descobrir semelhanças entre isto e um ferimento num homem. É um grande problema porque é um tecido profundo e eu não consigo ver o outro lado. O raciocínio é, se eu vou tirar essa flecha, que estruturas no caminho podem me impedir? Porque, principalmente no rosto, existem estruturas vitais que não podem ser danificadas. O desafio de Mike é ainda mais difícil porque sabemos que a haste da flecha se quebrara, deixando a ponta de ferro a 15 centímetros da superfície e do crânio. Agora, como podem ver, eu tirei a haste da flecha, mas a ponta não está aqui. E é claro que deve estar presa no fundo do ferimento. Bom, John Bradmore sabia que uma ponta de flecha estava alojada em algum lugar e precisava retirá-la. E agora vamos testar esse implemento criado em 1403, se conseguirá tirar essa ponta de flecha. Há mais de 600 anos, o príncipe Hall precisou suportar a cirurgia sem qualquer tipo de anestésico. Segundo o relato original, não foi um procedimento fácil. Preciso de sorte para conseguir na primeira vez. Não peguei. Se eu estivesse fazendo isso com o príncipe Hall como John Bradmore, minha carreira estaria em jogo. Acho que minha vida estaria em jogo. Agora eu preciso... preciso verificar se eu estou perto da ponta da flecha. Ah, acho que consegui. Aprendi alguma coisa. A questão é... Será que já basta? Eu vou apertar bem, muito bem. Ah, que bom. O sucesso de Mike dependeu de muitas tentativas e erros e conduz a mais um enigma. Como o príncipe sobreviveu a um procedimento tão invasivo? Para saber, a equipe precisa de tecnologia moderna para examinar o cérebro do príncipe. No estúdio de design digital de Glasgow, Escócia, tecnologia avançada pode decifrar o mistério do príncipe que, por pouco, não se tornou rei. O que fizemos com o príncipe foi construir um modelo tridimensional, mas em camadas. Começamos com os tecidos externos e continuamos em frente. Conseguimos recriar o cérebro, o crânio, todos os sistemas principais do cérebro, para entender muito claramente onde a ponta da flecha estava instalada. A equipe vai encenar a história do príncipe Hall num espaço virtual em três dimensões. Todos os elementos reais são milimetricamente recriados. Para conseguir recriar uma imagem realista em 3D da flecha e do extrator, nós temos que delineá-los. Em seguida, usamos essa linha para criar a série de superfícies. Então, nós podemos usar imagens de fotografias que tiramos e que projetamos nas superfícies que nós criamos a partir das linhas básicas. E o resultado a que nós chegamos é um produto final muito realista. Todos os elementos virtuais estão prontos e o neurocirurgião Ian Sabin vai realizar a primeira operação virtual num personagem histórico. Podemos tirar o crânio e a camada de músculos? Vamos selecionar as camadas. Pronto. Ian consegue visualizar o príncipe virtual usando óculos 3D. Luvas ápticas permitem que manipule o príncipe num espaço virtual. Extrator, por favor. Muito bem, aqui está o extrator. A flecha seguiu a única trajetória não fatal possível. Poupou a espinha dorsal, o tronco cerebral e o mais vital vaso sanguíneo do cérebro, a artéria carótida. Usando o extrator de Bradmore, vou refazer o percurso que a flecha criou. Acabei de conseguir localizar o nicho da ponta da flecha. Parece que é o mesmo lugar, mas agora posso ver mais de perto o que Bradmore não podia fazer, claro. Giramos a cabeça... E vemos a ponta... E vamos olhar bem de perto. É uma visão que eu nunca tive antes. É fenomenal. Quase peguei a artéria carótida. Ele podia ter morrido. Nesse momento, há 600 anos, o príncipe estava com febre. Seu batimento cardíaco era de 120 batidas por minuto. Era crucial retirar a flecha. Mas antes, Ian precisa confirmar a localização da flecha. Estou prestes a retirar a flecha. O sangramento pode ser torrencial. Preciso que alguém pressione a artéria carótida se isso acontecer. Vamos preparar gases e pinças vasculares. Agora vou puxar a linha para abrir o maxilar. Muito bem, agora posso mexer a flecha de um lado para o outro, libertando-a do osso e vou... Eu vou puxá-la gradualmente. E saiu. A operação virtual foi um sucesso. O príncipe sobreviveu. O ferimento do príncipe foi gravíssimo. E foi uma sorte incrível ele ter sobrevivido. Mas hoje podemos entender com técnicas muito avançadas como ele conseguiu isso e o que o cirurgião fez na verdade. John Bradmore tornou-se um cirurgião famoso e recebeu dez moedas de ouro por ano pelo resto da vida. Esses experimentos mostraram que o entendimento antigo da dor e da anatomia humana era muito mais avançado do que pensávamos. Tratamentos macabros, de sanguessugas a cobras e peixes torpedos, não devem ser considerados primitivos, mas visionários. Cada hospital moderno, cada vida salva, teve como origem o trabalho pioneiro dos primeiros médicos da história. Tchau.